Tô em arma Ih, eu tô morrendo Tô indo Aqui, ó Não deu Tô sem arma Ele matou? Não Tá ali Tá ali Tá ali Tá ali Tá ali Luka, você tem um, já desce vire aí pra mim Ele tá ali Tá ali, tá ali Tá ali Tá ali Tô sem arma Meu Deus, vai matar gente Ah Ah Tá ali Nossa, nossa Ele foi tipo muito inteligente Pô, eu fiquei sem arma, mano De boa Eu fiquei com uma devulsion Mas eu fiz uma derrubada linda, eu só entendo Use lei